Voltar a repórter Aline Aragão. O jornalista Tiago Nascimento teve o carro tomado de assalto por dois bandidos armados ontem. Fato aconteceu no início da noite. Quem tem mais informações é a repórter Aline Aragão. Maline, onde é que foi isso? Como é que aconteceu este assalto ao nosso querido amigo Tiago? Olha, Fábio, nós estamos na rua Marechal Deodoro, no bairro Getúlio Vargas. Para quem não sabe, a Marechal Deodoro é uma continuação da rua Propriá. Na verdade, vou fazer uma correção, Fábio, me permita. O assalto foi sofrido aqui pelo seu Jorge, que é pai do Tiago. O seu Jorge estava chegando na casa do Tiago para trazer as crianças da escola, os meninos de 9 e 15 anos, quando foi abordado por dois homens que colocaram a arma, apontaram a arma para o senhor. Conta para a gente isso por volta de seis horas. Ele estava chegando na casa do Tiago, pegou os meninos na escola, estava trazendo para cá os netos. Um susto muito grande, seu Jorge. Bom dia. Bom dia. Realmente, ontem, às 18h30, assim que eu estacionei o carro, que o neto desceu, os netos, o meliante abriu a porta do carro, colocou uma arma e disse, é um assalto desse, você perdeu. Aí levaram o carro, um Corolla 2014. Um susto para o senhor, que ainda está muito abalado, que ainda é trêmulo. Para as crianças também, né? Eu soube que o menino de 9 anos ficou muito abalado em ver o senhor ali na mira de um revólver. Realmente, ficou e ainda está abalada a criança. Não dormiu direito essa noite. O carro, eu não sei se a gente tem foto, viu, Fábio? Depois eu vou pedir ao Tiago, mas é um Corolla de cor... Cor prata. Um Corolla de cor prata, então foi roubado, foi assaltado aqui ontem, no comecinho da noite, por volta das 18h30, como o senhor Jorge falou. E ele estava me dizendo, viu, Fábio, que aqui na região o clima de insegurança está grande, os moradores vivem com medo. Essa situação, senhor Jorge? Ultimamente, a insegurança está grande aqui no bairro. A maioria com medo aqui de ser assaltado, roubado, qualquer hora do dia ou da noite. Os moradores querem mais segurança? Mais segurança. Vou deixar o senhor Jorge, ele está abalado ainda, não consegue nem falar direito, mas ele foi na delegacia, já prestou, fez o boletim de ocorrência. A gente vai tentar divulgar depois a imagem do carro, a placa do carro, para tentar localizar. O carro tem seguro, mas o Tiago me disse que deixou alguns cartões, ele tem uma produtora, a gente está exibindo agora a placa do carro. O Tiago trabalha com uma produtora de vídeo, ele deixou alguns cartões com imagens dentro do carro, então tem muita preocupação também do destino, né, que vai ter essas imagens. Fábio? Ok, Aline, obrigado, né, a nossa solidariedade ao pai do jornalista Tiago, o senhor que estava chegando em casa com seus netos e foi abordado por bandidos marginais que levaram, graças a Deus, que levaram apenas o carro. Se puder colocar novamente na tela aí a placa do carro, a identificação do veículo, para você poder ajudar a polícia a localizar este veículo, né, que foi tomado de assalto ontem à noite. Aí o carro é um Toyota Corolla, né, ORE0999, a placa, se você souber do paradeiro deste veículo, ligue para a polícia. Olha, olha...